Música Boa tarde, hoje é sexta-feira, dia de Jean em Loco. Eu estou aqui no cartão postal de Rio Preto, que é a represa municipal, para fazer um trocadilho com vocês. Vocês sabem que tem uma marca famosa de energético que diz que dá asas. E aqui em Rio Preto, vai precisar realmente de um grande estoque desse energético, para dar asas, sabe para quem? Para os nossos queridos portadores de necessidades especiais. Sabe por quê? Eu estou aqui nessa escada, e só se eu tivesse asas, para poder descê-la, se tivesse algum tipo de necessidade especial. Música E eu estou aqui com a Heloísa, que trouxe um parente, né Heloísa? Para visitar Rio Preto. E ela vai caminhar com nós agora, e vai contar o que aconteceu com o Roberto. Conta para nós, ele veio para cá visitar a cidade? Ele veio para cá visitar a cidade, e convidamos eles para conhecer um ponto turístico da cidade. E chegando aqui na represa, a gente encontrou essas dificuldades para acesso, por conta que ele é um cadeirante, há cinco anos, e ele veio conhecer, e não teve acesso facilitado. Bom, tem até uma foto aí, vou pedir para a produção colocar, ele até simulou que se tivesse asas, desceria ali. E o sonho dele de conhecer Rio Preto, para por aqui, como é que é? Isso, ele chegou aqui, ele fez uma cara de espanto, e ficou meio frustrado, ele ficou frustrado por conta de não ter uma acessibilidade para descer um cartão postal, né? Que é essa ponte de madeira toda bonita, né? Ele ficou só na vontade. Não, não, a gente como família, como amigos, a gente pegou a cadeira e desceu ele, né? Aí a gente desceu, ele foi até o final, chegou lá, tem umas três faixas de escada. Alguém está no ponto aí comigo? Aí ele voltou, chegou aqui, a gente pegou a cadeira e subiu ele novamente. E nós conseguimos descer aqui, né? Com certeza, a gente ainda consegue andar. Então, vamos mexer aqui, ó. E ele com os braços fortes dos amigos? E família. Então, tá bom. Bem, essa história comovente, eu fiquei sabendo por uma página do Face, que chama Rio Preto Depressão. E é a partir dessa história comovente, que nós vimos nas redes sociais, que começamos a nossa saga. E hoje, eu estou aqui, graças a Deus, podemos caminhar normalmente com a doutora Luciana. Tudo bem, doutora? Tudo jóia. Doutora Luciana é coordenadora da OAB, na comissão que cuida dos direitos das pessoas com necessidades especiais. Doutora, a senhora que é advogada, tem essa representatividade da Ordem dos Advogados do Brasil. Legal caminhando, hein? O que a senhora pode nos dizer? Tem lei eficiente para tratar do assunto? Olha, temos uma lei, a Lei 10.098, ela é nacional, né? E as normas da BNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Só que ela é muito complexa e falta fiscalização. Ah, então a questão não é só a questão de ter a lei, é a fiscalização. Sim, completa fiscalização, né, nos pontos que realmente precisa obedecer os requisitos. Aqui, por exemplo, nós mostramos a escada, vocês vão acompanhar a matéria aí, eu fui em outros locais. Está irregular? Está irregular. Há pontos com irregularidade. Deveria o Poder Público estar atento a isso, né? Sim, com certeza, principalmente porque é um cartão postal da cidade, né? E agora nós vamos conhecer a história da Nayara e da Nayane. Veja bem, algumas rampas existem sem justiça, seja feita. Então, algumas rampas aqui no Parque da Represa nós temos. Mas, Nayara, fala para nós aqui de casa. Subiu bem aqui a rampa, né? Subi, subi. E a hora que precisa ir ao banheiro, como é que funciona? Não vai, não tem trocador. Não tem trocador? Não tem trocador para uma criança deficiente, né? Deveria ter, né? Sim, claro, né? Nem todas as crianças conseguem ficar em pé para a gente conseguir trocar a fralda, né? E muitas delas usam fraldas, né? Mas tem algum local público aqui em Rio Preto que você já viu esse trocador? Não, não. Eles não têm voz, né? Somos nós na voz deles, né? Bom, vamos continuar um pouquinho aqui. Já vimos que o banheiro deu problema, né? E eu estou vendo aqui o pessoal praticar exercícios aqui na Represa. Temos um parque muito bonito ali. E aí eu me pergunto. Em Rio Preto nós temos parque ecológico, temos cidade da criança. Aí aquela pergunta. Temos uma inclusão perfeita dessas crianças? Ainda não, né? Precisa melhorar muito, né? Tem, é muito bacana, tem os lugares para as crianças, mas não tem um brinqueiro adaptado para um cadeirante, né? É onde é essa necessidade, ela pede para ir. E às vezes a gente pega no colo, né? Acaba até que machucando, né? Porque ela é pesada, não só ela como várias outras crianças. E acaba que não tem, não tem como brincar, né? Não tem. Que local de Rio Preto, por exemplo, que você conhece e que não tem essa possibilidade? Parque ecológico tem, por exemplo? Parque ecológico não tem. Cidade das Crianças? Também não tem um brinquedo adaptado. Só tem aqueles balanços que dá para pôr a criança, né? Mas aí fora isso, não tem mais nenhum brinquedo, né? Como que uma mãe se sente não podendo incluir a filha? Decepcionada, né? Decepcionada, não tem outra palavra, né? É uma decepção para a gente não poder levar. Se a gente levar, tem aquela frustração da criança de não poder ir no brinquedo. E nem todas as crianças entendem que ela não pode ir porque ela não tem como ir, né? Não tem como ela ir. Simplesmente não tem, né? Nós agora estamos em outro ponto turístico de Rio Preto. Eu estou aqui com um amigo, o Rafael. Tudo bem, Rafael? Tudo bem. O Rafael, há três anos, sofreu um grave acidente fazendo uma prática esportiva e agora ele sente na pele o que as pessoas portadoras de necessidade passam. Rafael, é fácil andar em Rio Preto? Não, nem um pouco. Complicado. Bastante. Aqui no Calçadão, por exemplo, qual a grande dificuldade que você encontra? Vixe, em bastantes lugares. Principalmente não tem acesso e em algumas lojas não tem acesso para entrar. O piso é irregular para a gente andar. Bom, o piso aqui só se estiver fazendo uma trilha mesmo. É, só se estiver fazendo trilha. Estamos no Calçadão, mas de forma geral. As calçadas. Você mora em que bairro? No bairro Cidade de Jardim. O que você me fala das calçadas de Rio Preto, especialmente dos bairros? Vixe, provavelmente é 0% que não tem acesso. Tem muita rampa, muitos degraus para descer também. Ou inclusive para subir. É complicado. Tem que andar praticamente na rua mesmo. Bom, então aí você acaba tendo que disputar espaço com os carros. É, tem que disputar espaço com eles. Agora, eu falo uma coisa. Nós estamos no comércio. E o comerciante vive do quê? Ele vive de clientes. Você consegue exercer o consumo, ser um consumidor ativo hoje em Rio Preto? Não. Tenho muita dificuldade para fazer essas coisas. Entrar em lojas, em bastantes lugares não tenho acesso nenhum. O que você espera das pessoas, do poder público? Abre teu coração, manda um recado para a gente. Que as pessoas tenham mais conscientização, né? E respeitam mais as pessoas que têm necessidade para poder consumir igual todo mundo consome. Porque a gente é pessoa igual a todos, né? Então a gente tem que ter esse direito. É isso aí, gente. Gostoso gravar lá na represa. Ambiente bonito. Quero parabenizar o nosso negrafista Silvinho. Acabou que é bom, hein? Olha que imagem bem feita. Equadramento perfeito. Vocês aí de casa percebem a qualidade da produção aqui do SBT. Isso dá orgulho trabalhar aqui por isso. Tudo feito com carinho para vocês aí de casa. E antes de entrarmos no assunto, falando de carinho, claro. Eu quero mandar um beijo muito especial, gente. Hoje tem bastante abraço, bastante beijo. Não fica bravo comigo, não. Mas isso é fruto da audiência. Reconhecimento do povo. O povo está assistindo. Então, primeiramente, um abraço lá para o solo sagrado. Lá para o meu tio Renato. Meu tio Renato, amanhã, Jandor Nelas está em loco aí no solo sagrado, viu, gente? Vamos dar uma volta por aí, viu, Marquinhos? Estamos por aí. Amanhã, 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 no solo sagrado. Ontem, eu conheci um casal maravilhoso. O Dr. Darcy e a Dona Miriam Cunha. É uma família de dentistas. O Dr. Darcy foi um donontista muito conceituado em Rio Preto. Me conhece desde moleque. Grande abraço para o Dr. Obrigado pelo carinho com a gente, né? Quero mandar também um abraço agora lá para Santo Antônio do Aracanguá. Aracanguá, para a Charlene e para o filho, né? E para o filho dela também. Quero mandar um abraço para a Dona Vera Lúcia, que me encontrou hoje lá no ponto de ônibus ali, perto do Procon. Dona Vera Lúcia e para a mãe dela lá do bairro Solidariedade. E um grande abraço para o meu amigo Sérgio Gariba, para a Ana. É o homem que vende a água mix, que é a água gostosa lá, que vai anunciar com a gente aqui ainda, hein? Então, um grande abraço para vocês aí. Deus abençoe vocês. Trabalhem família. Muito bonito isso, tá? Bom, mas agora é a hora da gente entrar nesse assunto. Nós, essa semana foi muito especial. Fizemos um programa aqui todo de libras. Para os deficientes, os nossos mudos, né? Pessoal que tem essa dificuldade. E hoje estamos tratando aí, de forma geral, os portadores dessas cidades especiais. Vocês viram esse probleminha lá na represa. E realmente, tem acessibilidade em alguns lugares? Tem. Falar que não tem rampa para poder chegar na represa? Tem sim. Só que a represa, ela tem uma extensão de vários quilômetros. E o mais interessante, você vai na represa, você quer ser integrado. Não tem meia integração. Não tem meia chuva, não tem meio vento e não tem meia integração. Então, se é um portador de necessidade especial, está na represa, é um cartão postal. Ou está lá no parque ecológico, ou está lá no bosque. Tem que ter a integração, a socialização total. E não mais ou menos, não existe mais ou menos. Aí, veja bem, nós fomos questionar, vocês viram lá a Tayhane, a dificuldade do banheiro, que se dá para uma pessoa que tem as necessidades especiais, um cadeirante. Será que ele tem como usar o banheiro? Será que o banheiro está adaptado? Aí, olha lá a nota, a nota da Prefeitura de Rio Preto. A assessoria da Prefeitura disse que o Lago 2 da Represa Municipal está passando por reforma e que já estão incluídos itens de segurança e acessibilidade. Um projeto será feito para a construção de novas rampas que abrangem a passarela. Sobre os banheiros, a Secretaria do Meio Ambiente respondeu que todos são adaptados para pessoas com deficiência. Agora é a hora, agora vai ficar um pouco chato, vocês me desculpem. Mas aqui a gente mata a cobra e mostra o pau, tá? Quando eu vi essa nota, eu pedi para alguém ir lá e o banheiro, sabe onde fica? Em frente à Secretaria do Meio Ambiente. Aí eu pedi para uma pessoa minha ir lá e fazer um vídeo do banheiro. Esse vídeo foi feito faz meia hora. Põe o vídeo. Olha lá. Primeiro banheiro, cadê? Cadê as barras de segurança? Cadê o piso pronto para o deficiente audiovisual? Cadê? Não tem. Terceiro banheiro, também não tem barra de segurança. Cadê a elevação do vaso sanitário? Cadê? Acabou, acabou. Continua aí agora. Então, gente, com todo o carinho do mundo, a nota da Secretaria do Meio Ambiente está desatualizada. E a nota não é nada. O problema é o quê? É o desrespeito aos nossos cidadãos, aos portadores de necessidades especiais. Então, fica aqui essa indicação, esse pedido, tá? Para que a Secretaria fique mais atenta. É só atravessar a rua. Trinta metros, atravessa a rua e vocês vão ver. Eu tive esse cuidado. Eu precisei fazer um pouco mais de fit. Eu tive que mandar alguém lá e filmar. Então, a nota está desatualizada. Aqui a gente mata a cobra e mostra o pau. E a gente cobra, a gente cobra para vocês aí de casa. Aqui é o espaço de você, cidadão. Por isso que você tem o WhatsApp da Verdade. Mande seu vídeo, tá? Vamos encaminhar sua denúncia. É só filmar o celular deitadinho assim, tá certo? Tá aí o WhatsApp da Verdade. E você já aproveita hoje, gente, que hoje tem sorteio do super boné aqui, do Jean Loco. Tá aqui o bonézinho. Hoje tem o sorteio, tá bom? Você tem que mandar teu nome completo, bairro, tá? Pode elogiar, pode criticar. Não tem problema, tá? E você vai encaminhar para o WhatsApp da Verdade, que é o 996-12-0226. Isso, tá bom? E é isso aí, gente. Toda sexta-feira tem o Jean Loco. Sexta-feira que vem também tem o Jean Loco. E o objetivo nosso é o quê? É mostrar o que o povo passa. Você está com um problema aí no seu bairro? Você está com um problema aí de relacionamento? Tá difícil, os órgãos públicos não estão te ouvindo. Aqui você tem seu espaço. Por isso que a nossa audiência só cresce. Nós cobramos, tá? Então nós vamos cobrar agora do município que esses banheiros sejam realmente adaptados. Dicas de passagem ali na represa, sou frequentador. Vocês vão me ver caminhando lá todo final de semana. Estou ali com a minha esposa caminhando. Dicas de passagem, o banheiro masculino, por exemplo, não tem um mictório. Precisa dar uma melhoradinha nesses detalhezinhos aí. Aí a pessoa vai atravessar a rua lá e vai dar uma olhada lá, com certeza, né? Bom, vocês sabem, anunciar aqui é sinal de respeito e credibilidade, tá bom? E tá aí a Doctors Colchões. É fábrica, gente, é diferente. Quem fabrica vai vender com qualidade. São mais de cinco lojas aqui em Rio Preto e aqui em Mirassol também. É loja de fábrica, então você vai conseguir ali qualidade, você vai conseguir ali bons preços. E o mais importante, aquele carinho, é uma loja de família, é uma loja familiar. Produto com preço, com qualidade e bom atendimento. Não precisa nada melhor do que isso. Doga os teus colchões, um grande abraço pra todo mundo. Pra Márcia, pra Fernandinha. E ó, tem a lojona lá no centro, a linda espinona ali, da General Glicério, com a Prudente de Moraes. E o telefone, o WhatsApp, pra saber das ofertas, tudo parcelado. Cartão de crédito 9927821. 7321, tá bom? Muito obrigado aí pra vocês. Um grande abraço pra Doctors Colchões. Bom, nós vamos continuar nesse assunto depois do intervalo, tá? Vamos continuar nesse assunto, o respeito com os portadores de necessidades especiais. Vai e volta, é rapidão. Bom, gente, que era duas e cinco da tarde, estamos ao vivo aqui em São José do Rio Preto. Eu quero lembrar a vocês que você pode encaminhar sua denúncia, sua reclamação, tanto pra Soprocon, que é a nossa entidade, sem fins lucrativos, que atende há mais de seis anos lá no Eldorado, gratuitamente a população. Tá aí o nosso telefone, o WhatsApp. Um abraço pra toda a nossa equipe da Soprocon. Um grande abraço aqui pro Luiz Antônio, da CPFL também. Nos atendeu muito bem ontem. Levei várias demandas daqui, da nossa programação, ali da Soprocon. Grande abraço pro Luiz Antônio, da CPFL e toda a equipe. E vamos ter um quadro especial sobre isso, viu, gente? Sobre essas fraudes na CPFL. Soprocon tá lá, entra em contato, atendimento é gratuito. E o nosso programa, todo mundo me pergunta depois. Jan, eu não assisti, mas fiquei sabendo, o tema foi interessante. Então, você vai entrar no portal do SBT. Lá ficam todos os programas, tem como você assistir. Inclusive, eu precisava até depois melhorar na tela aí, gente, pra ficar meio assombreado. Pro pessoal enxergar direitinho. Eu sou da turma depois dos 40, viu? E a gente já não enxerga igual a molecada. Então, tem que dar essa melhoradinha aí no nome ali. Tá? Então, tem o portal do SBT. Tem o nosso Instagram também pra você entrar, participar, fazer sua crítica. Tá? Tamanha disposição. Espaço pra falar com nós é o que não falta. Esse é o nosso objetivo. E quero falar com vocês também. Amanhã é sábado, tem dia de cuidar do Pois É. Eu vou cuidar do meu Pois É, tá certo? E aonde que eu vou? Eu vou lá na Tonele, gente. Olha o arraiá de ofertas da Tonele. Arraiá de ofertas é aqui na Tonele. O menor preço em pneus e serviços é aqui. Pneu aro 13 a partir de R$ 129,90. Pneu aro 14 a partir de R$ 179,90. Pneu aro 15 a partir de R$ 199,90. Pneu Goodyear aro 14 a partir de R$ 209,90. Pneu Pirelli aro 16 a partir de R$ 289,90. Par de amortecedor remanufaturado a partir de R$ 49,90. Kit revisão, troca de correntada, mais limpeza de bico, mais alinhamento e balanceamento, mais troca de óleo e filtro, mais pastilhas de freio a partir de R$ 359,90. Válido para carros nacionais 1.0. Tudo em até 10 vezes sem juros no seu cartão. Aqui em São José do Rio Preto, estamos na Avenida Nossa Senhora da Paz, 2341. Ligue grátis 0800 500 3000. É isso aí, ligue grátis 0800 500 3000. E venha pra Tonele. E você quer ganhar o seu boné do Jean Loco, lindo, chique, maravilhoso? E de quebra vim conhecer esse estúdio novo, novinho, chique aqui do SBT. Manda o WhatsApp da Verdade, que hoje, daqui a pouquinho, finalzinho do programa, eu vou fazer o sorteio, tá bom? Manda elogio, crítico, o que você quiser. Estamos aqui à disposição pra ajudar vocês, tá? E olha, nós fizemos essa importante, vamos dizer assim, diligência ali na Represa Municipal. E claro, a gente sempre ao final documenta. Vou mostrar pra vocês aí, nós fizemos, nossa equipe fez um pedido pra que a Secretaria tome os cuidados, melhore, adeque esses acessos, tá certo? Então é isso aí, nós estamos encaminhando isso já pro setor competente, pra ver se a gente consegue melhorar essa situação. O importante é isso, é que você tem espaço, tá? Bem, e claro, o programa foi pro ar, várias perguntas estão aí, eu pedi pra minha produção separar hoje, o dia é, pros nossos portadores de necessidades especiais. Grande abraço aí pro Jatobá, grande liderança aí do pessoal. E eu pedi pro pessoal separar os videozinhos de quem procurou o WhatsApp da Verdade, do nosso pessoal que tem essa atenção, merece essa atenção. Vamos lá, coloca o primeiro aí, quem que é? Como denunciar crimes cometidos contra a pessoa com deficiência? Opa, é o Zé Carlos ali da Redentora. Veja bem, São José do Rio Preto não tem uma delegacia especializada, São Paulo, capital, até tem. Hoje, São José do Rio Preto, hoje o melhor caminho pra você fazer a denúncia, se essa denúncia ter um bom encaminhamento, é a Secretaria das, se chama Secretaria das Mulheres, mas na verdade ela tem um departamento, a secretária Maureen Curi esteve aqui, e ela tem outros departamentos, dentre eles, o que eles chamam de PCD. Então a Secretaria da Mulher, que fica ali na Rio Generosa Bastos, aqui no centro de Rio Preto, pode entrar no site da Prefeitura, tem também o endereço, é o melhor lugar, porque não vai só ser feita a denúncia, vai ter os encaminhamentos, vão envolver polícia, vão envolver Ministério Público, e o mais importante, você tira a pessoalidade, entra ali uma autoridade, e ela comentou com nós aqui que chega a 400 atendimentos, nas quatro linhas de atuação da Secretaria, 400 atendimentos por mês, uma equipe especializada no serviço gratuito do município de São José do Rio Preto, que fica como exemplo para as outras cidades. Agora o Márcio Heleno, lá do Higienópolis. Pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário? Em quais situações? Márcio, qualquer situação, o atendimento dos portadores de necessidades especiais, especialmente o cadeirante, não há exceções, é em qualquer lugar, público, privado, atendimento deve ser prioritário, e as multas são pesadíssimas, ok? E faça a denúncia, pode usar, até lembrando agora a última pergunta também, pode usar a gente aqui, que a gente faz os encaminhamentos, a sua PROCON é cidadania também, estamos aí à disposição. Vamos para a segunda pergunta, é o... a terceira, é o Iriu, né? Iriu Francisco Nunes, é aqui do Jardim Alice. Vamos ver o que ele pergunta para a gente. O plano de saúde pode tratar a pessoa com deficiência de forma diferenciada, em razão da sua condição? Pode, porque pode, Iriu, eu sei que é triste isso, não é ruim, não é verdade? Porque vai pagar um pouco mais. Mas é que tem um negócio que chama calculatorial, o que é isso? É uma conta que eles fazem, na verdade é um seguro o plano de saúde. E quem tem alguma necessidade especial, a tendência é que talvez precise mais. Agora, claro, isso você pode contestar, porque não quer dizer que tem uma necessidade especial, que é uma probabilidade, mas não uma certeza. Então o histórico pode contar muito, né? O histórico, então poder pode, mas deve o consumidor ficar atento. Te aconselho procurar o PROCON ou a sua PROCON para ajudar a debater esse assunto com o plano de saúde. Tem mais uma aí, gente? Tem mais uma, né? Vamos lá para a última. É a dona Elvira Olinda de Souza, do Lealdade Amizade. Grande abraço para todo mundo do Lealdade Amizade, para minha amiga Márcia. Vamos ver, qual que é a perguntinha da Elvira? A escola particular pode cobrar uma mensalidade maior da pessoa com deficiência? Ah, não pode. De jeito nenhum. Isso é discriminatório, abusivo, não se justifica, tá? E pode até ter uma outra direção. Ser considerado um ato até criminoso, porque você sabe que discriminar é crime. No nosso país é crime e a lei é severa. Então não pode estar erradíssimo, tá? Manda para mim quem é essa escola aí, que nós não temos medo nem da onça, não vai ser do rastro dela, viu? Vocês mandam para mim aí. Gente, minha produção, o Switzer, como é que está aí? Já tem o nosso ganhador do boné. Ganhador ou ganhadora? Ganhador quem? Ah, é o Márcio Ponzo, de Rio Preto. Doutor Jean, manda esse boné maravilhoso para o Márcio, para o Jardim Maracanã, o multiplicador da verdade. Gostei dessa aí, Marcião. Ó, marca um churrasco aí que eu vou aí, esse boné você vai vir buscar aqui. Mas marca um churrasco que eu vou aí tomar umas com vocês aí. Vamos tomar um Guaraná gostoso, todo mundo junto aí, tá bom? Um abraço então para o Márcio, tá ganho aqui, ó gente, deita em contato com ele lá depois, tá? Switzer, tem mais WhatsApp aí? Tá movimentado, aqui tá movimentado. Daiane Vasques, manda um alô aqui em Birigui. Daiane, grande abraço para todo mundo aí de Birigui, para a Daiane, para a família. Um abraço para o Branquinho, meu amigo Branquinho. Grande abraço para o prefeito Cristiano também. Adoro o Birigui. Tem mais aí? Ó a sugestão para nós, vamos ver a sugestão. Ana Karim de Rio Preto. Boa tarde, gostaria que você visitasse a UPA do Solo Sagrado. Não tem raio-x, está quebrado. Minha mãe ficou três dias internada para ir para Santa Casa tirar raio-x. Ana, obrigado, Ana. Nós vamos... Eu estive lá recentemente, faz uns 40 dias, estive lá e vamos... Acessoria minha, atenção, produção minha aí. Vocês que estão assistindo, anota para mim aí. Anota, anota. Vamos para cima. E agora é tarde. Eu já quero que liga lá agora à tarde. Quero saber se esse raio-x está quebrado, por que que quebrou e quem que não arrumou isso aí. Aqui é o espaço do povo. Aqui a gente mata a cobra e mostra o pau. Aqui eu não tenho medo nem da onça, não vai ser do rastro dela. Quem manda aqui é o povo. Que aqui é a TV da família. Aqui você é respeitado. Aqui é a cidadania. Vamos mudar de hábito, hein, gente? Vamos começar a assistir aqui. Rio Preto, SBT. Tem a Mira Filizola. Tem o Carlos Hernandes, programa de esporte. Tem o Marcelo Casagrande, que é o AIS do jornalismo regional. Tamo junto. Todo mundo junto aqui, hein? É a gente. Bom final de semana. na paz de Deus. Amanhã cedo, tô lá no Sol Sagrado. Aguenta, barulheira, amanhã cedo no Sol Sagrado. Música 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 Amém.